e boa tarde meus amores tudo bem com vocês espero que sim hoje mais um vídeo chegando no canal vai ser um vídeo bem simples gente e eu quis aí compartilhar com vocês né pra aí não deixar meu canal sem vídeo aí eu pretendo gravar em quase todos os dias vou fazer o possível né para melhorar o meu canal e espero que vocês me acompanha aí gente onde a tardezinha eu fui no mercado fazer algumas coisas e algumas como assim comprar o que estava precisando aqui em casa e hoje eu queria estar se comparando com vocês é conversando com vocês pra ver como é o preço na cidade vocês se a cidade que eu moro é mais caro do que a cidade que vocês moram ou se os preços e bateu e poucos centavos a diferença né e aí gente eu vou compartilhar com vocês aí não é uma compra que eu fiz foi uma coisa assim bem simples foi o que eu estava precisando que estava faltando aqui em casa e aí eu fui comprar gente e aí eu tive uma noção assim que hoje em dia você vai com 100 real no mercado gente você quase não traz nada né mas aquele tiquinho de coisa e eu fico um absurdo né mas é assim que na minha cidade mesmo tem de que eu vou lá com 100 real não faz traquei um pouquinho de sacola sem foi embora mas tudo bem aí hoje eu quis compartilhar com vocês aí e para vocês aí pesquisar ver como é o preço aí da das coisas da cidade vocês é mais barato está o mesmo preço se igual a nem ser assim mesmo né já na cidade é foi só o que que eu estava precisando mesmo que estava faltando aqui em casa semana que vem toda semana a gente eu desço no mercado comprar algumas coisas e acaba até esquecendo de gravar pra vocês aí pra mostrar né e aí hoje eu falei se não eu vou gravar pra eles mostrar e ver a diferença de preço aí que eu queria saber qual é a diferença de preço de vocês se aqui em itapura onde eu moro as coisas é mais caro do que na cidade mais grande e aí vocês me falam aí bora lá me acompanhar então gente eu fui no mercado e comprei essas coisinhas aqui que estava precisando uma caixinha de leite eu comprei a caixinha de leite aqui na minha cidade está está 4 19 gente como está na cidade você se é o preço sabão aqui está 4 19 a caixinha de leite comprei é biscoito assim recheado que a minha sobrinha pegou deu 2,49 comprei dois discos acho que ela já guardou lá no guardado dela e gente eu comprei também milharina que é para cuscuz que eu gosto demais eu acho que cheguei aqui não deixo faltar eu gosto demais de cuscuz quem aí também gosta de cuscuz me falam aí gente e aí eu comprei é milharina aqui de cuscuz eu vou mostrar pra vocês o preço aqui ele custou 3 99 g5 que foi um preço bom vocês verem também comprei essa bolacha que é de água e sal da liane né deixa eu ver aqui bolacha de água e sal paguei 3 99 nessa bolacha gente 3 99 centavos nessa bolacha que de nata eu paguei 3 e 49 no pacote até coloquei aqui na lata para tomar o café da manhã hoje comprei gente vários biscoitinho dessa bolacha que eu amo demais quem gosta dessa bolacha que a só tem que ser para mim é tradicional eu gosto demais dela eu comprei 5 biscoitinho dessa dessa bolacha aqui e paguei 1 e 9 gente cada um deixa eu ver se tá aqui se não subiu é 1 e 9 1 e 9 cada bolacha dessa aqui comprei 5 bolachos eu não gosto de faltar aqui essa bolachinha eu gosto mais né comprei também gente um pacote de macarrão e aí eu escolhi dessa da orce né deixa eu passar aqui pra vocês aqui macarrão bambino paguei 2 59 gente nesse pacote de macarrão aqui da penne que eu gosto demais né é isso aí e também eu comprei água sanitária gente eu paguei 4 99 nessa água sanitária aqui ó eu comprei essa marca quem já usou essa marca aqui gostou eu nunca tinha comprado ainda então vou experimentar para ser boa e achei mais barato e peguei lá um preço mais em conta gente também peguei desinfetante urca da lavanda gente eu paguei 5 24 para sair na cidade vocês é esse preço mesmo é mais barato aqui eu paguei 5 24 gente também tá comprei esse amaciante que eu amo demais gente não cheirinho na roupa né aí eu amo demais esse cheirinho aqui esse amaciante que gente ele custou ele custou 11 99 que vocês acham do preço aí na cidade vocês aqui tá 11 99 gente também comprei esse tixão eu sempre uso o homo eu gosto do homo o brilhante e o tixão também gente eu acho que dá um dois quilos né e aí o tixão ele custou deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês 15 49 2 quilos gente que vocês acham do preço vocês aí aí eu peguei isso aqui para render mais nem para durar mais e eu também gosto eu sei e limpa bem as roupas gente eu gosto demais meu esposo sempre quando ele vai comprar ele traz o homo para mim ou brilhante mais logo mas eu falei assim não vou economizar para não trazer mais alguma coisinha né a gente tem pra isso né gente e aí gente peguei esse queijo ralado aqui também que eu gosto demais ele custou quatro e quarenta e nove o preço está custando o queijo ralado na cidade de vocês eu sei gente que essa comprinha aqui que eu gastei aqui bem pouquinho meses viu que eu comprei pouquinha coisa e aí o total deu setenta reais e oitenta e oito centavos gente eu não sei o preço aí agora que eu tô aprendendo que sempre que era meu esposo que fazia compra ele comprava então a gente ia até junto mas eu pegava o carrinho só sabia colocar no carrinho nem olhava para o preço ele já fala você pega isso aqui nem olhar para o preço e agora esse dia que ele tá fora aí a dona que teve que se virar e fazer alguma comprinha comprar e agora que eu tô assim aprendendo a ver os preços qualquer preço caro qualquer preço mais barato né e aí gostaria que vocês vissem também na cidade vocês como é o preço daí se as coisas estão esse mesmo preço se tá mais barato se é isso e é isso aí gente o arroz aqui falaram para mim que subiu bastante no semana passada eu comprei um pacote de arroz eu paguei vinte e cinco reais vinte e quatro e noventa e nove tava o arroz então vinte e cinco reais o pacote eu achei assim meio carinho o arroz aí mas não sei como que tá na cidade vocês tem se já subiram bem né o feijão aqui tá na base de seis reais sete oito reais como feijão é óleo também o óleo tava seis reais gente o óleo soja que eu comprei semana passada também paguei seis reais então eu acho que o preço aí né não sei com que bate na cidade vocês e qual que vocês acham ser mais barato ser mais em conta gente e outra coisa também eu não fiz vídeo lá no mercado que eu tenho medo das pessoas não gostarem né do dólar não gostar aí chamar minha atenção e aí eu não gosto eu fico com vergonha também de gravar lá mas aí quando eu for comprando fazer minha copa eu vou mostrar pra vocês tudo em minha copa se vocês quiserem que eu mostro a compra e do mês a compra que eu faço aí pra minha casa que eles comente aí pediram que eu vou fazer tá na próxima cobra isso aqui não é uma cobra foi um básico aqui que eu comprei que estava precisando comprar essa semana aí comprei ontem lá hoje eu ia descer comprar verdura mas não sei gente eu acordei meio tarde e ainda não fui eu fui lá comprar as verduras né e aí o sol também agora tá de rachafra não vou sair do sol eu moro um pouquinho longe mercado aqui eu falei não vou descer agora para o mercado eu ia comprar frutas e verduras que é hoje é o dia da promoção de quinta-feira aqui na cidade nossa é dia de promoção de frutas e verduras como que é o dia de vocês gente onde eu desci tinha muitas frutas bonita lá verdura mas eu deixei para comprar hoje né porque eu achei que ontem era mais caro hoje o preço é ser mais barato né mas mesmo assim ainda não desci se caso eu descer para comprar alguma coisa eu venho aqui e mostro para vocês os preços direitinho da verdura e as frutas tá bom é isso aí mais um vídeo aí no canal e espero que vocês tenham gostado vocês comentem se vocês quer vídeo de compra eu vou fazer um vídeo de compra aí mostrando todas as comprinhas do mês que a gente usa né aqui no dia a dia e é isso aí gente espero que vocês tenham gostado mais esse vídeo e tem um ótimo dia aí uma quinta-feira abençoada por Deus um beijo grande e fique com Deus e até o próximo vídeo tchau